Estamos no mês de julho do ano de 2022 a Península Ibérica e toda a Europa atravessa uma onda de calor como nunca tinha sido registado e nós autogravanistas temos que arranjar maneiras de enfrentar a canícula nós o que é que fazemos é como estão aqui a ver para já estacionamos de maneira que o sol não incida diretamente na zona que tem os vidros na parte da frente depois descobrimos com uma manta térmica que isola do calor e também do frio esta foi comprada numa das últimas viagens ao reino de Marrocos mas aqui pelo continente em Portugal também há quem faça mantas térmicas em muito boas condições Bom Cristina o que é que vai ser hoje o almoço vamos fazer bife de Peru com arroz basmati pode ser arroz basmati certo olha e aqui em Santiago Compostela estão 34 35 não e aqui está muito fresquinho eu nunca tive em Santiago Compostela que não chovesse tem a opção que esta vai ser a primeira vez já estamos preparados para o calor já andaste a pôr ali as cortinas e já pusemos o nosso refrigerador aqui a funcionar para manter a temperatura fresquinha conforme vinha com o ar condicionado ao caravana ligado bom Cristina estás a fazer um puxadinho como vocês chamam lá no Minho ou um refogado ou puxadinho não te cortes pás olha que temos necessidade santificada mas também não exageremos não é ah Cristina eu estou a ficar preocupada então e onde é que estão os bifes os bifes estão a descongelar aqui nós fomos a descongelar como isto está a vácuo permite que se passa a pôr dentro de água que não altera o paladinho não é verdade só por isto oh Cristina a vida a bordo de uma auto caravana requer muita organização e muito aproveitamento do espaço é que temos que organizar-nos... andamos sempre a inventar sítios para colocar as coisas e depois descobrimos que afinal não precisamos de tantos objetos de tantas coisas para conseguirmos viver não é bem essa parte agora não sei se estou de acordo não é porque cada vez que se abre alguma gaveta um armário um roupeiro a gente ah isto não é preciso mas depois bem olha agora dava jeito ter trazido bem a salada já está pronta e o arroz daqui a 10 minutos está pronto e depois é só então fazer o... agora fazer depois passar daqui a quê oito minutos começar a fazer os bifes e um ovinho para cada um tu queres um ovo? um ovinho sabia bem um ovinho sabia bem agora vou pôr aqui a salada e quem a vai temperar vai ser tu o mestre vai temperar a salada a pimenta já está, o vinagre também já pôs agora mais um pouco de sal como está há muito calor desidratamos muito temos que compensar com os chais e depois aquele néctar o néctar maravilhoso português que é o nosso azeite este para casa é alentejano mas se fosse de Montalegre era igual se fosse de Trás os Montes gostamos de todos tens que que sejas um monstra virgem e pronto agora só falta a dona Cristina terminar o almoço o mais importante é ainda saber o que é a liberdade oh Cristina estava aqui a olhar para a volta à França no Aeronews nós devíamos era estar na volta à França se calhar ainda vamos dar lá um salvo mas entretanto estava a pensar aqui na arrumação aqui em cima do banco temos o lugar para o papel o telemóvel auxiliar que serve de boita porque compomos um cartão da Vodafone espanhol que nos dá a internet que precisamos e a seguir as nozes e as amêndoas e depois a caixinha comprada em Carcaçone que neste momento está carregado com pupias alentejanas mais um dos locais onde nós costumamos arrumar as coisas montanhas dos alvos e montanhas longas e duras a refeição terminou e para casa até estava bastante boa era a altura de partirmos para a cidade de Santiago Compostela ao fim ao cabo era-se o motivo de aqui estarmos apanhámos mesmo junto à área de serviço de autocaravanas ao autocarro número 1 e pouco depois já aqui estávamos na Praça del Obradoro este é o local onde todos os peregrinos se juntam de fronte da catedral que encerra o santo que é o motivo de toda esta veneração já vão mais de mil anos que todos os peregrinos da Europa se dirigem a Santiago Compostela o interior da catedral tem vindo a sofrer obras de restauro que merecem a nossa visita nós assistimos à missa do peregrino e ainda tivemos a oportunidade de ver o Bota Fumeiro em Ação este é certamente um daqueles momentos que não mais vamos esquecer o Bota Fumeiro é um dos símbolos mais conhecidos e populares da catedral de Santiago de Compostela este incensário banhado a prata pesa 102 kg é manipulado por um conjunto de religiosos que o fazem oscilar ao longo de toda a nave independentemente da fé de cada um e da intensidade com que a possa viver ninguém fica insensível perante este momento mas nós iríamos continuar a visita a Santiago Compostela nós deixemos este bolício de todos os peregrinos e vamos é procurar um recanto que nos ofereça alguma calma e paz de espírito e que também possa reconfortar o corpo porque não é só de fé que vive o homem das empregais e das batatinhas fritas e do pulpo à galega também contribuem muito para o bem-estar do cidadão estes fins de tarde nas cidades espanholas são sempre muito agradáveis e depois há sempre fiesta qualquer rua por onde se passe reparem aqui à frente mas estava na altura de achar a cidade santa de Santiago e partir para Návia esta vila situada nas Astúrias oferece-se uma área de serviço para autocaravanas grátis enfim com umas condições que já vão ver a seguir porque é que não é 5 estrelas pois é a torneira das águas limpas está ali naquele buraco pouco higiênico estamos aqui na cidade de Návia a área de serviço como acabei de mostrar enfim não é muito mal é muito boa tem aquele problema das águas limpas e tem que ter cuidado de não misturar a água de limpar a cassete química e encher com o tanque das águas limpas com essa torneira tirando isso tudo o resto é muito agradável estamos perto da localidade o estacionamento é agradável perfeitamente estabilizado e plano e fica muito próximo do Centro Comercial Eroski o que é também prático para o pãozinho da manhã amanhã até podes ir logo buscar pão às 7 da manhã ou às 8 eu abre a que horas? às 8 mas acho que eras tu não, não, amanhã vais ali buscar o pão às 8 da manhã acho que isto abre cedo vais tu buscar o pão ah, está bem, ok e quem quiser aproveitar para meter o combustível mais barato também pode porque tem aqui uma estação de serviço do supermercado com preço bem agradável mas vamos visitar a vila de Návia e ver o que ela tem para nos oferecer o passeio da área de serviço de autocaravanas até ao centro da localidade é bastante agradável junto à marina já conheci máquinas automáticas a vender os produtos mais estreitos chapéus de chuva pisas mas minhocas e isco para a pesca vivos nunca tinha visto é uma máquina que vende, decemos, iscos vivos a pessoa mete a moeda e tira daqui a minhoca e enfim outros iscos para a pesca local estamos sempre a descobrir coisas nestas viagens depois vamos percorrer as escalhas do casco viejo como dizem os nossos amigos espanhóis descobrindo o que a história de Návia tem para nos oferecer passamos na praça do Ayuntamiento regressamos à marina e passamos pelo jardim onde vamos descobrir algumas figuras que marcaram esta vila de Návia Oh Cristina, isto faz lembrar aqueles programas de culinária em que preparo o prato metem no forno e passado uns segundos já estão com o prato completamente pronto é o que aconteceu connosco estávamos em Návia há tão pouco tempo e agora estamos em Santander 200 e tal quilómetros depois 200 e pouco quilómetros assim de um momento para o outro já estamos em Santander na área de serviço conseguimos um lugar aqui junto com o resto da rapaziada vou mostrar aqui uma área de serviço que leva à volta de 40 autocaravanas e agora vamos nas bicicletas até Santander estamos a apanhar a ciclovia e vamos ver como corre até já então então Cristina, o que é que se passa? algum problema com a bicicleta? mesmo agora começámos é melhor parar e ver não havia problema nenhum e pouco depois já rolávamos a caminho do centro urbano de Santander e íamos descobrindo que Santander nos oferece muitas ciclovias que percorrem praticamente toda a cidade pouco depois já estávamos no passeio marginal o nosso local de destino para esta pequena viagem bom, já estamos no centro de Santander a ciclovia é muito prática permite o acesso muito fácil ao centro da cidade com a bicicleta e agora? e agora é descobrir a cidade, não? agora vamos ao turismo para ver o que é que há de interessante e também a ver se há algum comboiozinho turístico a gente gosta de comboiozinhos turísticos a gente gosta de comboiozinhos turísticos e o posto de turismo ficava muito próximo do local onde tínhamos deixado as bicicletas com a bicicletas comboiozinho não havia mas havia aqueles buses turísticos que percorrem as cidades em que podemos ir entrando e saindo conforme o que nos apetece neste caso pagámos 20 euros por pessoa para 48 horas estas soluções são sempre muito interessantes porque nos oferece uma visão geral da cidade daí podemos passar à visita do pormenor então Cristina, que percurso é que temos vindo a fazer no autocarro turístico? nós entramos aqui, não é? a pé do turismo e temos vindo a fazer este percurso aqui no autocarro geral? sim neste momento estamos passamos no sardinheiro e agora estamos aqui neste momento estamos no farol mas tem aqui, amanhã pretendemos vamos sair aqui para fazer um percurso turístico também que está incluído no preço deste bilhete que temos então já agora as autocaravanas estão ou não? as autocaravanas estão aqui a autocaravana está aqui se nós formos a pé estamos aqui na praia é pertinho está para ir até a praia pois nós fizemos, foi de biciclete até aqui o percurso no autocarro turístico tinha sido muito agradável demos a volta a toda a cidade e agora iríamos começar a descobri-la a pé e na praça central de Santander quem é que resiste a divertir-se com a máquina fotográfica? mais um dia que começa na cidade de Santander viemos de biciclete e é sempre agradável porque as ciclovias são muito práticas as pessoas até aqui têm sido impecáveis desde onde sempre prioridade portanto não prioridade ao ciclista e depois estacionamos aqui num sítio mesmo ao pé do Banco de Espanha num jardim muito agradável à sombra onde esperamos que as bicicletas se encontrem por aqui quando logo à tarde as vermos pescar, não é? entretanto vamos começar a visita cultural à cidade, vamos começar por onde? vamos ao mercado porque os mercados estão abertos de manhã visita cultural é um mercado não, para ver como é que é o boliço da vida quotidiana e começa nos mercados ok, vamos então embora mas antes do mercado passemos aqui pela Estação dos Correios reparem como são curiosos os locais onde se introduzem as cartas o Conselho de Santander ordenando o reconhecimento como se... pelas ruas encontramos um painel explicativo que nos falava sobre a história de Santander e as várias catástrofes por aqui aconteceram muito curioso, estas avenidas por onde íamos passando em tempos foram rios mas vamos então dirigirmos para o mercado de Santander o mercado da esperança há mais mercados nesta cidade mas nós escolhemos este mal entrámos no mercado o impacto foi enorme não só pelos artigos postos enfim os mercados espanhóis são sempre para nós uma grande atração o mercado estava dividido em dois pisos o de cima oferecia os produtos artículos e o de baixo oh diabo aqui é que a coisa começou a ficar difícil é que a oferta enfim não sabíamos para onde havíamos de olhar as bancas eram enormes todos estes produtos todos estes frutos do mar que aqui eram oferecidos nos deixavam enfim perdoem-me a expressão com água na boca e reparem na faca com que eles amanham o peixe achamos sempre muito curioso Augustina visitar aqui o mercado de Santander é uma experiência e tanto estas vitas culturais são sempre interessantes como todos os mercados não é? bem, mas este mercado era espetacular o peixe a apresentação a qualidade a frescura uma das vantagens de estarmos a viajar de autocaravana é que nós podemos adquirir os produtos e fazê-los sim mas isso tínhamos que ir para o parque é mesmo não não estávamos à vontade é para grilhar era difícil não podes fazer então podes fazer dentro iríamos voltar ao mercado para testar todos aqueles produtos entretanto este nosso vídeo fica por aqui não se esqueçam subscrevam o nosso canal do youtube vamos continuar a viajar juntos saudações